Então agora nós vamos ver como é que funciona a função de compartilhamento da agenda. Vem em configurações, configurações da agenda, aí aqui você vem em agendas e aqui você tem a sua agenda, tá? Então essa agenda aqui, e você vai clicar em compartilhar. Então essa agenda aqui é a agenda da Autopédia da UFR, futuramente vai ser pública, ou seja, qualquer pessoa vai poder ver. Então eu já vou clicar aqui e já vou salvar isso. Então, logicamente que a agenda pessoal sua você não vai fazer isso, mas as agendas, geralmente empresariais, são públicas, ou seja, qualquer pessoa pode acessar. E aqui se pode ver apenas como livro culpado, não vou clicar aqui e vou deixar ela aberta, porque qualquer pessoa veja qualquer coisa. E vou compartilhar essa agenda, vou compartilhar comigo mesmo. Então, aqui tem o meu e-mail, eu já cliquei nele aqui, foi rapidinho, mas ele já veio pra cá. E daí aqui você pode colocar se eu posso, desde ver apenas como livro culpado, se eu posso ver todos os eventos, se eu posso ver e fazer alterações, se eu posso fazer alterações e ainda compartilhar com outras pessoas, tá? Então eu vou me dar todas essas funções aqui. Então, eu posso fazer todas essas atividades e vou salvar, ok? Ó, ele já avisa, né? Se você tornar essa agenda pública, todos os eventos serão visíveis para todo mundo, inclusive para a pesquisa Google. Tenho certeza? Sim, né? Essa agenda vai ser pública, vai ser aberta. E as alterações estão salvas. Tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou receber uma notificação de que agora eu posso administrar essa agenda. Vamos lá. Estou entrando aqui no meu e-mail e vem aqui uma notificação. Então, ó. Você pode ter um FBR de e-mail compartilhou essa agenda com você. Então, gostaríamos de informá-lo que você deu acesso e tal, não sei o que. Ele já foi acrescentado automaticamente na tua agenda. Se você quiser, você remove depois. Então, agora eu vou entrar na minha agenda. Então, veja lá. Essas aqui são as minhas agendas, tá? E aqui tem outras agendas também, tá? Então, são todos os colegas aqui que estão aqui. Vamos atualizar aqui porque eu acho que ele não captou ainda. Aí, agora ele captou. Então, veja que aqui ele já colocou a agenda da universidade. Então, essa é a agenda do CTA, tá? Essa é a agenda da universidade. Essa é a minha agenda profissional e essa é a minha agenda pessoal. Então, deixa eu dar uma ideia pra vocês de como é que funciona isso. Então, aqui você pode ver que você pode pôr cores diferentes. Eu vou tirar a minha agenda pessoal, que ela é muito pesada. Vou deixar só essas outras agendas que têm menos itens, mais fácil da gente entender. Então, se vocês olharem, ó, aqui que tá douradinho, é essa agenda da universidade. Eu vou colocar numa cor mais escura aqui, tá? E essa agenda em vermelho é a agenda do CTA, tá? E essa em verde aqui é a agenda do feriados brasileiros, que depois eu mostro como é que faz pra você colocar. Então, você pode, por exemplo, comparar com a agenda de algum colega, né? Vou colocar uma outra colega aqui, ó. Então, essa colega compartilhou a agenda comigo, mas ela não quer que eu veja os eventos dela. Ela só veja se ela tá livre ou ocupada. Então, é assim que você compartilha a agenda. Quando você for criar um evento, então agora... Você vai criar um evento aqui, certo? Quando eu vou chamar de evento teste, você vai poder colocar em qualquer uma das agendas que você tem permissão. Então, aqui a agenda CTA, a agenda minha profissional, e aqui agora que eu acabei de dar permissão, a agenda da universidade e crio o evento. Então, esse evento já vai sair lá na agenda da universidade e vice-versa, tá? Então, vamos entrar na agenda da universidade de novo. Vamos entrar lá e vai estar aqui o evento que eu acabei de criar, lá na minha agenda profissional, tá?